Tensão entre Roma e Bruxelas com consequências nos principais índices relacionados com a confiança dos investidores. Temos uma explosão da dívida pública italiana, a segunda maior da zona euro, com 132% do PIB. Uma situação que fez com que Jean-Claude Juncker comparasse no início desta semana a Itália à Grécia. O presidente da Comissão Europeia diz que Roma não pode pedir um tratamento especial. Prevê-se um déficit fiscal de 2,4% no país transalpino este ano. Bruxelas já tinha deixado alerta. A previsão para o déficit não cumpre as regras do bloco europeu. A resposta de Roma não se fez esperar. O ministro do Interior, Matteo Salvini, diz que o presidente da Comissão insultou o país. Salvini disse ainda que Itália não tem as ameaças de Jean-Claude Juncker porque é um país soberano. Para Roma, primeiro estão os cidadãos italianos. O executivo definiu um déficit de 2,4% nos próximos três anos, apesar da resistência do ministro das Finanças, Giovanni Tria. Obrigado.